Salve, salve, rapaziada do canal da Groof. Hoje a gente tá aqui com a equipe da Groof e vamos fazer uma surpresa lá na casa do Tadala. Vamos pegar ele de surpresa, né? Vamos ver o que ele tá desenrolando lá pra esse projeto que a gente propôs pra ele, né? Eu e a Groof. Pelo jeito ele tá tentando me enganar aí. A gente tem um grupo no WhatsApp. Ultimamente não tô nem respondendo lá no grupo porque ele tenta realmente enganar, passar pra trás aí o Edu e o Fernando, donos da Groof. Então não tem mais como eu responder. Então eu vim pra São Paulo pra dar um confere de perto. Pra dar um puxão de orelha e vocês vão conferir. Veio um reforço da Bahia dessa vez. Cara, é do nosso time. Já tem nome, é pesado pra caralho. Uma pessoa muito boa, muito simpática. Tive o prazer de conhecer agora. Acabou de chegar da Bahia. Nada mais, nada menos que o GG. Chama, Alfzão. Eu sou simpático porque esse cara tem de tamanho, tem de simpatia também. Então, galera, a satisfação tá aqui no canal da Groof. Acho que é a primeira vez que eu tô no canal da Groof aqui com o meu parceiro John também, que é da Bahia, é um sol pra cada habitante lá. É claro. E hoje a gente vai fazer isso aí, pegar o Tadala no flagra lá, porque como o Alfzão falou, não deve estar seguindo, tá aí querendo ser Mens Fizik, Mens Fizik também tem que seguir a risca. Tá num projeto aí de 100 dias pra competir na Fizik. Se tiver que ajeitar alguma coisa, a gente vai ajeitar, mas o principal é ver se ele tá ali no foco. É um fire, daquele jeitão. É, independente aí se é Mens Fizik, qualquer categoria, é um trabalho que tem que ser levado a sério. Então, independente de categoria, tem que ser feito o que a gente pede. Ou seja, independente se ele tá comigo, como qualquer outro coach, o trabalho tem que ser feito. Não adianta... Não adianta a descaração não, meu irmão. Então a gente vai chegar lá, chegando mesmo, sem... Derrubando a porta. Derrubando, fazendo o que tiver preciso pro cara entender de uma vez por todas que a gente tá aqui pra trabalhar, não é pra brincar, não. Chama-se embora, vim da Bahia, só pra isso, irmão. Bora, valeu, meu irmão. A gente chegou aqui com a equipe da Grof, com o Gegê também. Na casa do Tadala. É. É uma coisa que eu quero deixar bem claro aí pra vocês. A gente não tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra mostrar um trabalho sério pra vocês. Tadala é um cara... É um cara esforçado, né? Um cara especial, né, velho? Um cara especial. Ele, com certeza, aí não tem um shape competitivo, não é atleta, mas ele é um cara diferenciado, né? Ele tem... Ele tem todo esse problema que ele tem de desorganização. Ele não é um cara muito organizado, né? Então a gente tá trazendo isso pra ele, é algo novo. A gente tá ensinando o Beabá pra ele, desde o zero, pra que ele tenha realmente comprometimento no nosso trabalho. Mas também a gente não tá dizendo que ele é um cara largado. Se vocês observarem, ele tá com o shape sempre alinhado. Não é nível competitivo. Mas não é um cara que se solta. E é um cara que gosta do esporte, dá pra ver. Ele transparece isso pelo físico dele. Mas não é um nível competitivo. Alves tá falando justamente do nível competitivo, da seriedade e encarar o esporte em si. Não simplesmente um lifestyle, né? Exatamente. O GG pode confirmar isso, porque é um cara que faz um trabalho sério. Conseguiu aí o Procard dele. No show mais importante, né? Um dos mais importantes, né? Depois do Mr. Olympia, que é o Arnold. Então... É, o Arnold Ohio. Então ele mesmo pode confirmar isso. Vem de um trabalho muito sério. O Tadala, como ele mesmo, o GG falou, é preocupado com o físico dele. Não é um shape normal de qualquer pessoa. Mas pro nível competitivo, tá muito longe ainda, né? Muito longe. A gente veio dar um arruxo nele hoje aqui. Pegar no flagra. Não é não? Exato. Então vamos ver aí o que ele vai reservar pra nós aí. Mas eu quero que ele tenha realmente comprometimento com o nosso trabalho. Respeito ao esporte, né? Porque quando a gente fala ser um atleta, subir em cima do palco, o cara que tá lá em cima, ele tem que respeitar. Ele tem também responsabilidades em estar em cima do palco. E o Tadala tem um físico bom. Se ele fizer uma preparação boa... E eu falei pra ele... Se ele fogar... Falei pra ele que eu acredito. Ele tem uma linha boa. Linha boa. Trabalhando em cima, porra, ele pode melhorar muito. Pode melhorar muito. Não depende muito dele. É o que eu costumo dizer. Você vai dar as coordenadas. O suporte. Mas quem pilota o avião é ele, pai. É, é. Não tem como de correr. É isso aí. É isso aí. Ele tem que ter respeito pra empresa que tá por trás, ou seja, a Growth. Ele subindo em cima do palco. Ele tem que respeitar os organizadores do evento. O público que aposta mesmo. Exato. O público, os juízes, o esporte. A mim, que eu tô por trás disso. Então se ele quer fazer um trabalho comigo, se ele me chamou pra fazer um trabalho com ele, ele tem que fazer o que eu faço, o que eu passo pra ele, né? Não adianta ele fazer as coisas da cabeça dele. É isso que ele tem que entender. Tadala já abriu a porta ali e se assustou com o Alf. Ele não sabia que o Alf ia vir. Ó, continua assistindo esse vídeo que a gente preparou uma surpresa pra vocês. Não deixem de assistir. Ó, Alph, segue aqui na campainha. Vai. Você bateu com ele? Eita, pera. Torra da porra. Caralho, você veio junto? É, meu Deus. O que foi a ideia de bater? Do Alf, né? Onde que eu levo vai. Ai, meu Deus. E aí, Alf? O bicho tá até arrumadinho, cara. Pega só, né? É, alguma coisa, cara. É, até calça skinny, cara. Colocou no Instagram ali, ó. Sabe o que? Porque já sendo o meu shape, já sendo o meu cabelo que eu arrumei, roupa. É uma cortadinha, uma acertada. Eu mesmo. Sou um artista. Você mesmo cortou? Eu mesmo. Puta que parida. Tipo, é cinco em um, cara, meu. Faz tudo, né, mano? Faço a sobrancelha, cabelo. O que mais que eu faço? Tadala, satisfação. Prazer, é verdade, mano. Eu fico tão... Tão... Assustado com o Alf, que... Comissionalmente, GG... É, mas não chega muito perto, não, que ele tá aqui pra puxar tua orelha também. Não, não. Ele vai ser um... Viz físico e pro, pai. Tá bom. Quer um café, alguma coisa? Um cafezinho? Gosta de café, ó? Pode tomar café ou também proibido? Pode tomar. Pode, beleza. Tem café na dieta, Alf? Pode? Tem café na dieta, Alf? Ele tá estourando a dieta, por que eu vou falar? Ele tá estourando. Eu não comei uma besteira, desde lá. Não, eu não comei uma besteira. Porra. Não come doce, não come brisulha. Não come. Vai apresentar a tua mulher, pô? Tá bom. Isso aqui é a Vitória. Esse é o Alf, que eu falei que é tão ruim comigo. Tudo bem? Tudo bem. Vou mostrar pra galera aqui, a mulher do Tadala. Ela tá me... Auxiliando. Sendo testemunha aqui, auxiliando e garantindo que eu tô comendo. O que eu comi agora, porra? Gelata, espalho e arroz. Tô fazendo bonitinho, Alf. Olha a gramatura. Sabe a gramatura? Aquele grama? É que a balança eu não achei. Não achou, mano. Não achou. Como é que tu faz dieta sem balança? Não, em São Paulo, ele quer falar que ele tá sem balança. Eu pesei aqui, deu mais ou menos umas 500 gramas aqui nesse recipiente aqui. Eu não sei, se quiser ver aqui na geladeira também, tem mais umas gramas aqui também. Se fosse na Bahia, até não encontrava balança. Agora em São Paulo... Ah, tem uns gramas boas aqui na geladeira. É, mas eu o que, né? Aí é fácil, né, Alf? Aí é fácil, né? Aí até eu, né? Tá, vamos ver o que tem aqui em cima do fogão e tal. Esse morro vermelho é o meu. É, fui pra ela comer esse macarrão, tá? Tá no Instagram, foi. É sério. Mas é, vai ficar fácil, né, Alf? Não, desculpa, como que é a número de tua mulher? Vitória. Vitória. Atribui pra ela. Quem que prepara a refeição dele? Ele mesmo. Ou ela, às vezes, depende. E eu também, é. A gente revisa. Tá. Hoje fui eu. Só que tudo sem balança. Sem balança? Ali, ó. Vocês tão vendo? A gente vê o pacote de shopping, tem um... É, só... Eu sou boa matemática, viu? Boa matemática. O que que tem a ver com matemática isso aí? Você não tá vendo nem o... Não, eu tenho 500 gramas no lá, metade. Mas aí depende do nível de preparo. Meu irmão, nem o olímpia, nem o cara que ganha o olímpia, velho, faz uma coisa dessa. Você que não é atleta, quer se permitir em fazer as coisas sem usar balança. Eu sei, mas eu não sei se eu não sei se é balança, né, Alf? Desculpa, que... Assim, agora como a gente tá... Segundo mais ganhar massa, com mais 100 dias, tudo ganhar mais ouro. Então eu não tava tão preocupado, assim, com... Assim, ó, acho que... Eu tô focado 100% na antologia, fazendo tudo bonitinho. Mas o superávit calórico vai trazer um benefício pra ele, né? Não, mano, eu tô superávit, ó. Mas pra ser atleta tem que... Depois que a gente mudou... Tá bom aqui? Seco. Depois que a gente mudou... Vindo shape. Depois que a gente mudou o programa, eu nem mandei ainda pra ele a nova dieta. Tô esperando. Porque ele não tá mostrando nenhum compromisso. Então manda uma dieta nova aí. E que eu vou mandar pra ele um programa novo? Se ele não... Eu tô mostrando, eu tô comendo só a base disso. Não, meu irmão, tu não tem nem balança. Já começa aí, trouxe, qual é o cara? Já começou errado aí. Já começou errado aí. Não tinha uma, mas sumiu. Caralho, mano. Alf, chega aí, chega aí. O cara tá assistindo o vídeo e não se inscreveu no canal. Não é possível, meu irmão. Essa porra nem deu like ainda, meu. Puta que... Dá dois minutinhos pra ele. Vacilão demais. Dois minutinhos pra você se inscrever e dar um like aí no canal. É, agora sim, papai. É nóis. Sumiu. Não é pra você ter atleta só se for com balança? Com certeza. Não consegue? O atleta é todo regrado. A alimentação é toda regrada. A gente calcula os macros nutrientes através da balança. O inteiro. E falando assim, que ele não é atleta, então os esportes têm... Ele não é atleta, mas ele tá num projeto de 100 dias pra competir. Então ele tem que ter a balança. Num outro tipo de categoria. É, pro fisiculturismo é estética, então é mais detalhe. Agora pro powerlift, pra ele, pro alto, nunca precisou. Não, eu nunca precisou. Aí é outra coisa. Os outros esportes eu não posso falar nada porque eu não tenho conhecimento. Posso falar o que eu faço. Não, não é, mas eu vou deixar. Mas que balança, assim, realmente. Eu chique-te-te aqui, eu voltei de Curitiba todos esses dias. Correria, mas eu vou comprar hoje balança. E vamos tentar conversar semanal sobre a dieta pra adaptar o mais... Não é possível, né? Tu quer massagem, né? Não, mas assim... Tu quer massagem, não. Eu já te falei que eu não vou abrir as pernas pra você. Eu vou passar o que você tem que fazer, não o que você quer fazer. Não, então pode passar hoje. Eu passo, então. Você achou que foi bom pra mim? Tá. O que é o café? A pretensão é de subir quando? Não. A pretensão é 100 dias. A pretensão é 100 dias, a gente vê como que vai ser o trabalho 100 dias. Daí a gente vai ver se ele tá apto ou não a fazer alguma coisa além disso. Mas não começou 100 dias, não tem nenhum balanço? Não, começou. O Chico também tá evoluindo, ó. Tô aqui, Fê, o resultado aqui, ó. O resultado tá dando. Isso ele faz sempre. Não, eu tô melhor aqui. Você, pra que que ele tá bom? Fala aí, então, fala aí pra rapaziada. Não, caminhando. Pra que que ele tá bom? Caminhando. Lifestyle, lifestyle ele tá bom. Estilo de vida, passar o exemplo de surfista, pegar uma praia, tá com shape de surf é bom agora. Pra competir, pra surf, sim, pra bodybuilder, não. Não, assim, beleza. Não, mas tudo bem. Mas, galera, é o seguinte, eu... Ele sobe na tua categoria. É, você é Mensisic, né? Esse projeto de Mensisic. É, exatamente. Não, pode deixar, galera. Eu vou... Esse descuido da balança que eu tô pegando aí, mas eu vou providenciar já isso. E, assim, e eu, assim, quem me acompanha no Instagram, tudo, viu que eu tive uma melhora nítida aí, de duas semanas pra cá, que eu tô... Eu mesma convivendo, assim, quando a pessoa convive, mais difícil ela ver mudança. Eu vi que ele aumentou muito de tamanho, porque ele era bem menor, assim, quando eu conheci ele. É, só pegar os 30 dias que eu fiz na Growth aqui, com a Estronda, com a Estronda. Só pegar os 30 dias que eu fiz lá com a Estronda, e viu que eu tava bem mais lá, que eu tava bem menor, entendeu? Mano, 91, por aí. Posso tirar a camisa? Pode. É isso que eu falo, Alcinha, evitando. Se você comprometer, vira de costas aí. Eu nunca vi as cordelhas, assim, antes era reta, antes não tinha nada. Você tá fazendo o programa de treino que eu te passei? Sim, tô fazendo. A escada, o card, tudo. A escada faz muito tempo, é assim. Tá fazendo? Tô, tô treinando assim. Claro, às vezes eu... Tá, por que que tu não posta o teu treino, então, se foi... Porque eu liguei pra filmar... Não, eu vou... caralho. Vou filmar assim, peraí, vou fazer um cachamento aqui, peraí. Não, né, porra, na academia vai ter sempre alguém pra poder filmar. Não, mas não tem horário que eu tô... Por que que eu tô olhando, você não pergunta se ela pode ir contigo? Eu tava aqui, eu tava lá na Fazendo Informa. E também não te comporta muito isso, né? Agora eu vou começar a ir mais com eles juntos na academia. Até o pessoal... E aí eu vou começar a gravar, melhor. O pessoal que te segue, cara, quer ver isso. Sim, sim. Quer ver o que você tá fazendo. Sim, sim. Quer ver o teu comprometimento. E é só você postando stories, cada exercício que você fizer... Você não precisa postar o teu treino inteiro. Você vai treinar duas horas, você precisa ter stories de duas horas. É de um exercício. É verdade, porque às vezes eu não posto porque o outro é muito repetitivo, muito cansativo. Você vai jogar no grupo, né? Também. Pode ser só um grupo. Também. Mas eu vou postar, vou me decolando mais. Mas eu te falo que não vai ser repetitivo, a galera vai adorar se você fizer isso. Tá bom. Vai ser muito melhor do que você ficar chutando a tua própria cabeça. É, mas isso é um dom isso aqui, é uma dádiva. É um dom, é uma dádiva. É um... Faz aí um quarto de volta de pose aí. Mano, eu tô treinando. É, tem que treinar mais, mãe. Eu tô com a vez de comer, eu tô meio estufado. Pode ser com a camisa. Pode ser com a camisa. Pode tirar, cara. Você não vai poder mostrar o cheiro. É, como é que mostrar, você vai poder usar diferente. Olha pro G, tá? Olha pro G. Essa é que tá... É, você não pode esconder a sua doção, né? Tem que trazer ela aqui, eu acho. Aí... É, você vem mais com essa do que com essa, né? É, eu tô utilizando o braço. Assim eu consigo melhor. De novo, viram Alf reclamando. Não sei nem o que ele tá no meu lugar. Vocês podem elogiar nos comentários, mas mano, esse cara é sinistro. Tá? Mas agora vamos tentar agradar a molecia um pouquinho com a importação dele. É, uns docinhos pra ele aqui. É, você sabe o quarto, jogar um videogame com ele. Achei um filminho junto, vamos... É, um filminho eu tô achando a mulher. É, mano. É, mano. Bem, se o café que eu tinha feito agora... Querem tomar um café? Não, tô sossegado. Obrigado. Mas tudo bem. Honra muito grande estar com vocês. De verdade mesmo, obrigado. Tá, aqui tem um suplemento do seu copo. Isso aqui é copo. Tem... Mano, aproveitando, Alferson. Mano, esse Whey aqui da Growth, mano, é sensacional. Eu não posso te contar meu copo aqui. Mas mano, esse Whey aqui é insano. É muito bom. Eu tomei na casa do Alf, lá quando eu fui lá. Lembra, Alf? O Whey é muito gostoso mesmo. É super distribuído. É 90% de concentração, tá? E um quilo. Eu tô apaixonado nesse Whey. É um quilo. Não é 900 gramas no esporte. Então é um custo-benefício excelente, tá? Esse Whey isolado. Eu gosto muito. E um quilo também é um quilo que eu tô usando. Kiratinova. Falando, você pode usar, mas eu gosto duas vezes. Kiratinova. Pode usar a kiratinova? Não, eu não passei a kiratino pra ele. Ah, puta. Tá. Tá, vamos bem. Vamos... E o creme branco? Você passou o creme branco? Não, tá aí, caralho. Isso eu sou eu que como. Que come também. Ou seja, não sou só eu que como. Ou seja, ele come também. Sabe quando você é criança, pega leite em posse e mistura um pouquinho com água? Não, não. Tudo bem. Mas a gente gosta. A gente não tá falando mal do produto. A gente tá falando que ele não pode usar. Não, ele pode, ele vai comer. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo. Aí, fica bom o seu quarto agora, tá bom? Aí, o Alf tá no meu quarto. Mano, esse... Tá, então. Ó, cachorro aqui. Você gosta, né, Alf? Eu gosto. Sim, tá aí fora no quarto de mim. Eu tô fazendo uma transformação no meu quarto. Eu tô postando no Insta. No Insta do Alas, mudanças e tudo. Como é que é o nome aqui? Raco. Raco? É, peguei na rua. Você viu mesmo? Sim. Não sei nem a idade dele, mas é um amor. Esse cachorro é muito bonzinho, sério. Sim, meu amor. Nossa. Hum? E aí, meu Deus? E aí, meu Deus? Faz quanto tempo que você teve? Mano, eu peguei em 2014, ele já era adulto. Não sei, mas cara, assim, as pessoas que tem medo de pegar cachorro adulto, mano. Ele nunca destruiu nada aqui em casa. Ele nunca foi destrado, não tem sistema de nada. Ele nunca mijou dentro de casa. Nunca, meu, eu não late, não faz barulho, não incomoda nenhum sangue, sério. Não entende tudo que você fala. Pelo seu, é bem assim, bem perfeito. Tá, sim, tá em reforma, gente, tá? Eu tô arrumando aí. Vou provar as brasileiras, vou mexer várias coisas aqui. Então, só pra vocês terem uma noção de como que tá aqui as coisas, né? Aqui... E essa espada aí, tá dela? Nossa, puxa. Ó, aqui tem umas medalhas minhas também. São umas medalhas aqui do ano passado, lá que eu ganhei. Fui campeão paulista, open e estreante no Terra. E campeão brasileiro também, open e estreante. Na categoria até 93kg. Então, aqui, ó, campeão brasileiro, campeão paulista. E, inclusive, Félas, ó, é um... Tudo vai depender da autorização do general. Mas, eu fui convocado pro campeonato dia 6 de dezembro, tá? Que eu quero... Tipo aquele ano passado, só ir lá competir. Se o Alphi me permitir me divertir um pouquinho, lá, tentar dar uma melhor... Já que minha força tá aumentando, que eu mantenho os treinos básicos de força e tudo, e puder tentar trazer mais uma medalha aí pra gente, eu ficaria muito feliz com um esporte que eu gosto muito. Levantamento Terra, né? É, mas a medalha é pro time da Groove. Tá, e vamos supor, se acontece alguma coisa, você se lesiona, e o projeto que a gente tá fazendo com o Groove... Olha, eu nunca me lesionei, Alphi, eu treinei isso muito tempo. Nunca, mas lesão a gente não pode prever nunca. Olha, eu me lesionei dando um pulo comemorando. Mano, eu me daria assim... Cara, faz ruim, não quebra. Sério, meu, mano, eu... Eu sei, cara, que tu tem força, flexibilidade, blá, 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 blá. Mas a probabilidade é grande, você não pode excluir isso, isso pode acontecer. Ele acabou de te falar que ele se machucou fazendo uma idiotice. Tô dando um pulo, fiquei dois anos parado. Tô voltando agora. Que pulo você deu? Um pulo pra comemorar. Tava desidratado, ia competir. Deu um pulo, voltei, eu julho. Quatro cirurgias. Ai, caralho. Quantas horas eu ia subir no palco, Guilherme? Quê? É só o que você gosta, né? É, eu quero comemorar esse risco, mas até lá vou estar seguindo todo o protocolo do off. Quero chegar lá e ver o meu melhor. Faz assim, rapaziada, deixa aí nos comentários. Vocês sabem o que eu penso, já expliquei e expliquei mil vezes. Explico de novo. Explico de novo, velho. Quero competir. Cara, vocês sabem. Então, deixa aí nos comentários, eu vou ler os comentários aí um por um. Mas vai prevalecer sempre o que eu acho. Mas eu vou ler os comentários pra saber o que vocês acham. Aqui, por favor, hein, velho. Olha aqui as espadas que eu pedi pra ver. Então, mano, tem bem mais espadas que elas estão arrumando, né? Mas assim, parece um samurai, sabe? É, fala isso. Então, essa aqui, mano, é mais claro forjada mesmo a mão, né? Você vê que a lâmina dela, ela fica muito suja, inclusive. Mas, ó, ela é realmente feita a mão mesmo. Eu comprei no ebay faz muito tempo. Você sabe que se você ganhar um evento desse, você ganha uma espada dessa, né? Não é cataná, é um outro tipo de espada, né? Outro tipo, mas eu gosto pra caramba. É mais um motivo a ser focado. É o verão, hein, Alf? Olha aí, olha aí. Não, sim, sim, não, mas isso é o que simboliza, né, pessoalmente, né? Então, eu gosto muito. E, bem, acho que no 4 não tem alguma coisa. Os meus videogames aqui, no caso, traz... Tem computador aí também, né? O motor é que tá a plaquinha de 100 mil aqui no YouTube. Aqui, ó, também tem. Massa, legal, legal. Tem plaquinha. Tem o que mais? Ah, tem um livro de espadas aqui de 1900, 1800, sei lá que ano, aqui, ó. Sobre espada aqui, ó, livro japonês. Tu gosta mesmo? Gosto, gosto. Eu estudei bastante sobre isso. Eu profundo bastante, ó. Será que ele sabe japonês, rapaziada? Olha, comecei a aprender um pouco, mas aí acabei não dando continuidade. Mas é um idioma que eu gostaria de entender, mas o vocabulário aqui é bem complexo. A escrita também é difícil de fazer. São os videogames que eu tenho aqui, que a galera gosta, às vezes. Tem o Switch, que tá praticamente parado, preciso jogar mais. E eu sou fã da Nintendo, gosto muito de jogos da Nintendo. Mario, Pokémon, Zelda, Donkey Kong. E aqui é uma presente que ela me deu, ó. Seria basicamente eu e ela. Ó, Alph. Parece? Eu e ela. Parece? Legal, vã. Ó. Você comprou ou eu te der? Ela mandou fazer. Ela mandou fazer. Mas, aí tem outro quarto também, que tá meio que... É de neve. O que foi? Que tá meio... Peraí, rapaziada. O rapaz gosta mesmo de... De espada ali. Que é espada, meu irmão. Ah, que flecha é a porra. Tá vendo a arque flecha aqui, ó? Caralho! Essa aqui eu não entendo porra nenhuma, né? Mas isso aqui é tipo... É de madeira? É de madeira pra você poder treinar com... Tipo, tipo, um sparring, né? É. É, isso. Só que de madeira, até de madeira... Dependendo da intensidade, pode machucar muito. Ah, não, claro. Geralmente, só mais pra fazer sombra, assim, tudo. Ou pra... Fazer sombra, né? É. Quem não corre isso, dá mano. Se bater, tipo, mesmo pra... Não corta, nada mais. Mas até quando você... Eu não sei como que se chama esse treino, mas o treino com a espada, com outro adversário, você veste uma armadura também, né? Então, geralmente é assim que acontece. Existe o kendo, que é um esporte derivado do kenjutsu. Kenjutsu quer dizer, quem quer dizer espada e jutsu quer dizer técnico. Ou seja, técnico é uma espada. E kendo seria basicamente um esporte. Quem é caminho do é... Quem é espada e do é caminho. Ou seja, criaram um esporte, tipo esgrima. É um esporte olímpico lá, um esporte que criaram pra... Pra... Com tudo de esportivo. Então, o kendo, você usa geralmente essa espada aqui, ó. Um machinai, de bambu. E você faz por pontuação. Então, tem as regras do esporte. Você tem os pontos que você pode bater. Onde tem mais pobres, né? Também. E você usa aquela armadura, aquela tela, tudo mais. E aí é um esporte. Já o kendo, justo, seria a arte mesmo da espada. É... A arte universal mesmo, pra guerra. Voltada pra combate mesmo. Então... Chega a ter contato, a bater mesmo? Não. Sim, sim. O armadura, tudo. Isso aqui é com o buta. É uma mole. Então, se você bate aqui, ó. Ele não dói, ó. A barulha, mas não dói. Então, rapaziada, eu acho que vocês conheceram um pouco aí da casa do Tadala, né? Já deu pra perceber que ele entende de espada, né? É, também. E vamos ver se ele começa a entender um pouco do que eu quero passar pra ele, né? Vamos lá, mano. E agora vamos partir pro treino. Encher a caixa. Você treinou peito hoje? Não. Ou essa semana? É... Tinha um treino de peito, mas foi no sábado. Foi sábado? É. Foi sábado. Então bora. Vamos treinar esse peitinho. Encher a caixa do catarro aí. Vamos. Dez. Nove. Bora. Oito. Olhe pra frente, pra cima, caralho. Bora. Seis. Vai. Cinco. Bora. Tchau. 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 Tchau!